Essa reta final agora, boa noite. Boa noite, acho que... Após a chegada, né? Pegamos a equipe fora do G4, conseguimos classificar em segundo, fizemos bons jogos dentro da competição, até os dois da final, né? Acho que o resultado, infelizmente, foi adverso, mas a equipe competiu. Tivemos a bola do jogo, né? Na hora que tava 1x1, poderíamos ter feito 2x1, infelizmente não aconteceu. E no final do jogo, infelizmente, uma bola parada sacramentou o resultado, né? Do segundo gol. Terceiro gol foi consequência, né? Depois de tudo que aconteceu dentro da partida, já no final, onde nós não teríamos mais chances de ser campeão, infelizmente, né? Mas eu só tenho que parabenizar os atletas pela entrega, pelo compromisso, pelo comprometimento de todos. Momento nenhum. Deixaram de brigar, foram guerreiros, principalmente hoje no jogo da final. Enfrentamos uma belíssima equipe, né? Onde cada troca que eles fazem, de vez que caiu o nível, ela supera até quem tava jogando, né? Então, há de parabenizar o trabalho do nosso adversário, né? Pela conquista, que infelizmente pra nós não aconteceu. Agora é levantar a cabeça, trabalhar bastante e já começar a pensar na Série D. Pelo padrão que você deu, você falou que encararam uma bela equipe, e eles encararam um belo e bom adversário, que deu dor de cabeça, que foi fácil vencer o Asa, né? E nesse padrão, claro, chegando peças, alguns devem sair. É algo mais que o Asa precisa também para chegar no momento de Série D, começa ainda nesse mês, já levantar a cabeça, claro, o sangue aí está quente. Cara, principalmente num jogo decisivo, onde você precisa ter fogo na frente, né? Peças que entram e mudam o jogo, é complicado. Nós, infelizmente, os atletas que poderiam fazer, que nem o Edilson, que tinha essa característica, sentiu uma lesão, né? Então a gente precisava de atletas nesse sentido, que tenha essa característica, né? Pra mudança de jogo, na hora que estava, principalmente na hora que estava 1x1, né? Mas, infelizmente, não tínhamos... Levantar a cabeça, mais uma vez eu volto a frisar, a equipe foi competitiva, foi guerreira, o próprio adversário pode ter certeza que nós valorizamos esse campeonato pra eles, em dois jogos, pegados, preocupando o adversário, se eu não me engano, o gol foi aos 39, 40, 2x1, até então a torcida estava calada, estava um suspense tremendo dentro do estádio, né? E logo após o segundo gol, a equipe ficou viva, ficou jogando solta, ficou trabalhando bola, coisa que não tinha feito o jogo todo. Infelizmente, na final, você se poderia contar com o Gabriel, que o melhor do campeonato alagoano na posição. Exatamente, teoricamente, um dos melhores atacantes nossos estava fora do jogo, né? Procuramos fazer alguma situação, né? Pra encaixar, principalmente, a marcação, jogada de lenda e fundo do adversário. Cara, mas eu... É difícil você falar isso nesse momento, principalmente após um resultado adverso. Mas eu tenho que parabenizar os atletas, pela entrega, pelo comprometimento. Rodrigo, quem vê o resultado do jogo, só 3x1, pode estar dizendo, poxa, o Asa jogou mal, sofreu três gols, mas defensivamente, o Asa foi extremamente eficiente, né? Cara, obrigado. Vindo de você pra nós, né? Pessoas que sabem ver jogo, que comentam como vocês, né? Essa semana, até um pessoal mandou pra mim ver algumas situações que estavam acontecendo de bastidores. Pessoa da bancada, inteligentíssima, tem leitura de jogo, sabe o que fala, né? Então, vindo de vocês, essa situação pra nós é gratificante, né? É por isso que nós temos que continuar trabalhando, acreditar naquilo que vem sendo feito, oportunizar aquilo que vem vindo de atletas, não deixar baixar a cabeça, né? Porque fizemos uma excelente competição, perdemos por uma equipe que, no Campeonato Alagoano, ela é disparada melhor, sem dúvida nenhuma. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Tá aí a palavra do...